Aê comédia, sente a pressão Vai novinha, você tá cojela, ela tá surtadinha Então bota você, bora pal Vai com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha, dá uma estaladinha Vai com a buceta, você bora pal Vai com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha, dá Tá uma estaladinha, vai cabocê, tá você, bora o pau, vem cá, você tá apertadinha Vai cabocê, tá você, bora o pau, vem cá, você tá apertadinha Mas esse é o DJ Charlie Aê, comédia, sente a pressão Elas tão chegando, tão chegando, elas tão a quebrar meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrar meu pau no meio O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta, hoje ela tá surtadinha Então bota você, bora o pau, vai cabocê, tá apertadinha Então senta você, bora o pau, vem cá, você tá apertadinha Tá, dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Vai cabocê, tá você, bora o pau, vem cá, você tá apertadinha Cola, cola, você bora o pau, vem cá, você tá apertadinha Cola, cola, você bora o pau, vem cá, você tá apertadinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai que é você, dá você, bora o pau, vem cá, você tá apertadinha Vai que é você, dá você, bora o pau, vem cá, você tá apertadinha Mas esse é o Didi Charles Aê, comédia! Sente a pressão! Aê, comédia!